Também o prazo para os devedores do mercado público enviarem as propostas de pagamento lá no ProCidadão. A Gabriela Milanese volta agora para falar um pouco mais dessa história. Dívidas pesadas, 3 milhões e meio citadas pelo próprio Ministério Público, outras questões também que envolvem a manutenção. É momento decisivo para que eles possam continuar trabalhando nesse ponto que é importantíssimo para a cidade, Gabi. É isso mesmo, Polito. Uns devem mais, outros menos. A questão é que se acerta esse acordo entre os comerciantes do mercado público e a Prefeitura de Florianópolis, esse acordo anda a passos lentos. A Prefeitura recebe as propostas dos maiores devedores do mercado público até esta quarta-feira. De acordo com o que a Prefeitura informou, nem 10 comerciantes fizeram a transação da dívida no ProCidadão, o que é permitido àqueles que devem até 100 salários mínimos. A Prefeitura, então, caso não receba mais propostas, promete cumprir os prazos estipulados e tirar do mercado que não se regularizar. Como você disse, a dívida passa dos 3 milhões de reais. No momento, a Procuradoria-Geral do município está analisando as propostas que já foram enviadas e disse que a maioria veio no formato de pagamento parcelado. Mas, pelo menos, é parcelado. O importante é que esse acordo seja feito, né, Polito, independente da forma. Volto contigo. Obrigado, Gabi, pelas informações.